Salve rapaziada, beleza mano? Então rapaziada aqui quem fala é o Saiz E cara, no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo uma playzada jogando de Clintão da massa Estamos jogando aqui na rank quase pegando o nosso Glória E vamos ver se a gente consegue estar rushando aqui com o Clint, um dos atiradores mais fortes do Bingabongas Mas enfim, eu estou jogando dos atiradores aqui junto com o Yek Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui E bem-vindos ao Bingabonga Legendado Então vou estar desmutando e só dá-lhe Vou começar a minha rotação aqui Sua tia, promete? Cara, minha tia mandou um beijo pra você, Saiz Manda outro pra ela, véi Beleza Ai, carinha, carinha, não aguento mais Bingabonga perder, cara Então essa é pra ganhar, Yek? Essa aqui é pra ganhar, até porque foi tu que chamou, tá ligado? Não fui eu que chamei, então vai dar bom Eu dou sorte Você dá só, eu que dou azar, na real Beleza Você é normal Minha fila é diferenciada, tá ligado? Pior que é mesmo, tá? Pois é Poucas garotas conseguem resistir Pô, acho que o Tiara subiu, cuidado Não, tá aqui Botinha nossa Tiara tá aqui, ó Hum, Kaditinha Aí se jogou demais, Kaditinha Ah, sério que tem Natalia lá, velho? Cuidado, pô, Natalia tava aqui por baixo Tem Natalia lá Boa, Kadita Pega e sai, pega e sai, pega e sai Vai recuperar a vida, relaxa Ó, eu prendi a Natalia Tá, mas eu vou ter que sair do mesmo jeito aqui, ó E aí, sai da nossa? Boa, God, God, God Boa Tecna, você vai pegar... Como é que a carry? Amor É, errei Não, não, não consigo Não consigo, não Tá, pelo menos eu peguei douradinho, que importa O Kufra meio que me lascou um pouquinho aqui, mas Nada que entregue o jogo pros caras Que Deus te ouça, friend A Natalia tá chegando Eu ia ir pra longe, era pra eu tá aí, tá ligado? Aham Ah, não tem problema Eu tô chegando, se a Natalia for pra aparecer, eu tenho um É, então, eu vou ficar embaixo da torre mesmo Beleza Por aqui ela não passou, não Não, ela tá ali, ó, apareceu ali Ah, ela apareceu ali, é? Hum, os caras gastaram batismo, cara Que vacilo, mano Toma a carry Ô, é o Cyclops na jungle, velho Chicão, chicão jungle, rapaz Só que eu vou ter que subir em CZ Vai lá, vai lá O Link, você pegou a informação da Natalia ou não? Tá aqui, ó Peguei já a informação da Natalia Acho que na Tota a gente não briga não, mano Mas eu vou ter que fazer meu blue Meu medo é tomar o Gunkers aqui É Cuidado aí com o frão Ô, a Tota é nossa Caraca, Natalia, tu é chata, tá, mano Tchau, naninha Xabral Não, não tem buff, deixa eu meter o pé pra lá A justiça prevalece Size Oi Tudo nosso no top, tá? Já vou descer, vou fazer meu blue Demorou, demorou A Natalia tava por aqui Não sei onde ela tá agora Pode jogar recuadar, aço aí Mesmo que ir Já vou fazer a boa Só preciso do blue, mano Justiça prevalece 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 Oh, o cara tá batendo aqui, irmão Oh, rapaz Meu personagem vai ganhar collector O que você quer? Tá bufado Não pode falar, sai Então vem Natalia Eita, não vem não Tava brincando, mano Natalia eliminar, tá? Vai, X, xinga a mãe dela God, God Vamos ver se a gente ia achar a Natalia por aqui Vamos só ver se a gente ia achar a Natalia por aqui Se não é short, a farm logo, tá bom Se achar, você ganha um parabéns Então, não achei, cara Sem parabéns pra você Mano, sabe o que eu vou fazer aqui de dano? Eu vou fazer o crítico Tu bota a ferra? Não, 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 não Pelo amor de Deus Não Acho que não Já faz ou confronta ou então a caçadora Caçadora não, perdão Ou confronta ou... Então o rugida Tá, vou fazer o confrontão mesmo então Tchau Oh, Kadita E não, né, Kadita? Poxa Será que o Benizão com crítico não tá dando bom mais não? Nunca deu, acho Oxe, antigamente, meu brother Só que crítico era meta Gente, seu meta aí, suspeita aí Aqui eu comecei no Banga aí, na verdade Eu era main bane E o bane era muito ruim O ult era diferente também Sim, igual o Clint com velocidade de ataque, né? É É Coisa boa Bom, mais uma tortuga aqui pra gente Oi, Nana Tá bom, Nana? Sacanagem, Nana Você me deu o slow, cara Quem vai vir atrás? Quem vai vir atrás? Quem vai vir atrás? Olha, Nana Ainda come-se e bebe-se Cuidado Ei Ah, não Tá aqui Você tomou famoso Tá descendo o Chikão, tá? Para o sinal Manda vir, moleque Manda vir, vai Mas eu vou fazer meu blue, red E cola aí O cupra tá aí contigo Então Beleza Eu não sei se eu faço abdito de sete mares ou não, velho Pô, dá bom, dá bom Tente fugir Ó, pior, cara Eu tô jogando com um bem Bem AD Como se ele fosse bem AP Boa, Kadita Nossa, no limite Eu vou morrer pra Natalia Meu Deus do céu A gente vai perder uma torre lá Mas eu vou levar outra aqui Menos mal Opa Salvaram demais, tá, velho Kaditinha tem que tomar cuidado ali só Cuidado Nossa Relaxa, relaxa, blue Eu pensei que eu ia critar No safe, tamo safe Opa A festa lá Então, é Bora Joga na parede, cupra Faz ela gastar o batismo Eita Parei o regenerador dela Pô, foi Pô, foi Ixi Pode, pode, pode Chablau Moleque, isso aqui tá muito bizarro Quando tu acerta o crítico é muito dano Meu Deus do céu Feito crítico? Não No caso é a passiva dele, no caso O bagulho é bizarro, meu chapa Eu vou fazer meu blue, hein Eu vou fazer meu blue O ban é muito gostosinho de jogar, mano Pena que não é tão meta, cara Graças a Deus Ninguém bane Quem sabe jogar Quebra o jogo Faz que um tiro, cara Faz que um tiro Opa, eles estavam por aqui Tá, tá red Chicão Chicão tá red? Não vai ter ninguém aqui, pô Vou puxar aqui Safe Na telinha aqui já Perder a invisibilidade, ó Eu vou lutar só pra te matar Porque eu vi que a Kadita tava na maldade A character me deitou Tadinha A minha onda, eu meia barra, não Morri Calma, você sola Sola não Meu Deus do céu Mas que homem forte Poqueia Mas poqueia daquele jeito, bro Mano, o ban e o segredo Ele sempre tá estacando, tá ligado? Sim, sim Não vai pegar esse head não, né? Vou não, pão Ih, deu ruim aqui Pede com os webs? Óbvio que não Tô subindo aí Deixa ele matar o freio aqui, ó Ah, Nanna vindo na fome Vou recuperar a minha vida aqui rapidinho Nanna sem passiva Bom, eu não sei se eu desço lá pra não perder a torre ou não Ah, cuidado aí Eu vou descer lá pra não perder a torre Beleza Eles tentaram virar Lorde Eu encaro Ixi Que eu tomei pra Natalinha Bora, time Vamos querer, galera Poder não é querer Não, mano, é pior que era mais farmada Eu tirei ela brincando, pô Eu nem tenho pra ela pensar Lorde deles, é É Vou tentar levar essa torre rapidão Será que dá tempo? Acho que dá Porque eles tão meio que enrolados ali com a Alice A torre explodiu, puta merda Ah, vou tirar o blue desses sacos Pode tirar, pode tirar Antes tu tirar o deles do que eu tirar o nosso Por aí Natalia deu e caso, tchau, velho Tem um Lorde vindo, rapazes Não entra em plantas Cuidado aí o ponto avançado sem torre Natalia Natalia não faz nada comigo não Faz não? Eu acho que não O BIT é vício O inimigo foi eliminado É, o inimigo, não o Sizer Ó, levaram o meu bot Aí, Alice, faz o bloco aqui, Alice, faz Alice Alice Pega o blue, pão, tá maluco? Você precisa de blue? Vou pegar, bro Ó o top aqui, ó Ó o top aqui, ó A gente faz festa aqui no top, tá? Uhum Que freia, vai aonde? Eu tô muito esmaitada aqui das eras Meu Deus, joga esse cara pro alto Cadita de Deus Mano, eu vou ter que fazer Corta a cura, eu não acredito É, meio que freia isso daí, friend Ó, o Bane é 3, tem físico e depois defesa, mano Nossa, a culpa usou petrificar E agora eu estou ferrado Por exemplo, eu tô Sozinho O seu nome é E aí é que tu quer ser meu amiguinho Oi? Ah, é freia, né? Vai como na maior inocência do mundo Calma pra esse aqui não Tem que ter coragem Ó o mid, o mid Vem, Chicão, vem Ah, bro, mas vem sozinho, cara Não vem canana não, pelo amor de Deus, bro Vem, Chicão, vem Qual foi? Meu vídeo tava pausado, eu não sabia quando Nossa, perdeu o vídeo Que vacilão, velho Dá até uma dor no coração Sei lá, chequei, eu continuarei por você, tá bom? Tô perto Olha o menino isolador, como é que vai Ah, nem ferrando, moleque Bora ir a cola Bora ir aqui, ô Que o Sizer tá apidado, ô Mas eu tô com medo Estou com medinho, hein, aqui Eu tô com muito medo, cara Cara, eu acho que Eu vou fazer o imortal, será de último, hein Esse pack é a boa É, eu acho que é a Morri, morri Putz, mano Logo Natalia e Freia, e é osso E aqui, eles fizeram o Lord Fizeram, mas a gente Fé, bro, fé Eu não vou fazer imune, pô Não vou fazer imortal, não Só faz imortal Que não se garante na primeira vida Hum, qual foi, lixo? Natalia tava aqui pra cima, tá? Natalia aqui, ó Deixa eu ver, Natalia tava aqui até agora Olha lá onde tá a Natalinha Ela usou ultimate Vai ficar invisível, certeza Acho que a Dita não deixa ela clicar, não Nana tem passiva? Acho que não, né Mano, é a Faitas É a Faitas, é a Faitas Tô indo direto na treta Ai, que nada, não tem passiva, velho Olha o top Consegui correr lá? Consigo Ai, meu Deus Não consegui pular a parede Que coisa boa Pô, essa costura é chato pra caramba, hein, mano Ainda segurei a Natalia dentro da torre E não morreu E aqui Diga, meu bom Eu não quero perder, cara Eu também não quero, cara Então faz um pentakill aí, vai, garotão Vou tentar criar mole, cara Só o time tá junto Tô tentando acompanhar, friend Mas tá ouço Tô tentando acompanhar Vai matar um Clint, que que cê vai fazer, tá ligado? Com dois maguinhos e quatro farmando Acho que eu vou dar risada Ó, risadinha do pé, risadinha do pé, risadinha do pé, risadinha Cara, os caras virou o jogo, mano Nós estamos na vantagem, recola Nathalia, tá aí? Não Então, só pra você ficar ligeiro É ficar, né? Então Um muni, né? Maluco Mude com tudo, bro O problema é os minions Mas seria Lorde Não tem mais nem imune Tem não? Não Eita, três gente de vida Tá Minim Lorde, vai O Pão, olha aqui os minions aqui Relaxa A Natalia não faz nada Acho que é GG, tá? Bate rápido A torre tava me espancando Meu, eu também tomei GG Tomei, tem que pegar uma kill aqui antes Até peguei Olha o tiro da torre na direção do pai Por favor Por favor Obrigado Caraca, velho Ou partidinha tensa Tá, velho Mas o que me impressionou Foi que Clint bateu na Carrie, velho Tô mudando a minha opinião Do ADC mais meta, tá? É, filhão Pois é, comenta aí, velho O que você acha que é mais meta Carrie ou Clint, tá bom? Também passa no canal do Yak Que ele não gravou isso Porque ele é um idiota Esqueceu de despausar Então vai lá no último vídeo dele E comenta seu burro, tá bom? Um beijo Abraço a todos Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau Tchau